Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo, vamos então começar aqui o projeto da Zundap, vou começar por alterar aqui o banco e o depósito, vou vos então mostrar a minha ideia, deixem desde já aqui o vosso like, não se esqueçam do like, vamos então começar aqui o projeto, o projeto eu vou vos aqui mostrar então o que eu quero fazer, eu mandei vir o banco igual ao banco que eu tinha posto na Jonway, o que eu fiz foi desforrei o banco, ainda está aqui assim como vocês podem ver, e agarrei melhor, desforrei o banco, desbastei um pouco aqui mais a zona do banco e colei para que ele ficasse mais espalmado aqui, aqui ainda não fiz nada, porquê? Vou vos mostrar aqui na moto, aqui por causa do depósito, eu em princípio ainda vou alterar isto, mas iria bater e não chegava ao depósito, e eu vou ter que fazer a alteração aqui nele, para ele encostar aqui ao depósito. Eu se pusesse só assim, iria ficar feio, porque fica muito baixo, como vocês podem ver, fica muito baixo, fica feio, e o que eu quero fazer é arranjar a maneira de pôr o depósito aqui um pouco mais baixo, e levantar aqui um pouquinho mais, e o banco ficar mais alto, pelo menos assim nesta posição, que é capaz de ficar porra. Agora, estou a tirar agora a gasolina, vou começar então a desmontar o depósito, e tentar ver uma posição para que o depósito fique a direito. Pessoal, like no vídeo, não se esqueçam do like no vídeo, no fim comentem aqui o vídeo o que é que vocês acharam da ideia do banco, o depósito, estas pequenas alterações. O último vídeo que eu fiz foi aqui com o descanso da moto, e tenho o projeto parado, vou continuar hoje, e vamos lá ver então o que é que vai ser daqui. Vou começar então por retirar o depósito, e tentar arranjar uma maneira de adaptar ali o depósito um pouquinho melhor. Vamos então agora começar aqui por manter a moto quieta e direita. Portanto, vou só engatar aqui a mudança, e vou arranjar aqui uma altura, eu gosto muito das minhas baterias antigas, para fazer a altura da moto, para que eu ponha a moto nesta posição sempre direita, que é porque se eu cortar aqui o quadro, poderia ter a moto à direita. Portanto, eu agora vou acertar a moto, vou só aqui buscar umas tábuas, e vamos então pôr aqui a moto direita, para vermos como é que ela vai ficar, o depósito e também o banco. Vou precisar mais duas tábuas e está feita. Uma pessoa quando não tem material na quinaria, desenrasta-se com o que tem. Esta é a minha maneira de eu ter... Assim que está à direita. Vou travar as rodas. Para que as rodas não, para ela também não andar nem para a frente nem para trás. Pronto, e ela assim tem a moto à direita e não sai daqui. Ora, um depósito. Vamos começar aqui por ver como é que ele é, se eu tirar daqui o depósito, para tentar perceber o que é que vai sair daqui. Portanto, o depósito é só preso por dois parafrutos, que eu já o estirei. Vou só retirar aqui o resto da gasolina que está a mais no depósito. E vou pôr aqui no garrafão. Para no final depois pôrmos a moto depois a trabalhar, quando ela estiver toda terminada. O depósito. Temos que arranjar então uma maneira de pôrmos o depósito mais baixo um bocado à frente. E... mais alto atrás. A gasolina que está aqui a mais no depósito tem que sair. Já não pode gastar nada, já temos que poupar sempre ao máximo. E esta gasolina dá jeito depois para pormos a moto a trabalhar no fim. A gasolina está limpa. Eu vou pôr depois tubos novos, vou pôr filtro também novo. Portanto, não vai haver problemas depois. O banco. Eu vou criar aqui uns apoios atrás para prender o banco. Depois, quero a vossa opinião no fim. Vou-vos mostrar o stop. Se querem o stop, traz o banco. Se vamos pôr aqui na lateral, já vamos ver. Eu ainda estava com a ideia de trocar a escora por uma escora para pôr um amostor ao meio, mas o problema deste amostor é que, como falha esta curva aqui muito comprida. Elas costumam ser mais curtas e mais altas. Não iria dar. Ia ter que improvisar bastante. E eu não quero muito mexer ali na zona do quadro, porque este quadro até está bom. Vou só alterar aqui a traseira e a impressiva suspensão passa mais para a frente. E será algo assim... Não vai ser difícil, mas também não é simples. Mas vai ficar uma coisa até engraçada no fim. O que eu pretendo é ter a moto à direita para que possa pôr o depósito direito e o banco também à direita. Eu tenho visto alguns projetos que têm feito. E os depósitos ficam para baixo, o banco fica para cima. Ou o depósito está para cima e o banco está para baixo. E eu não quero. Eu quero o mais perfeito possível. Portanto, vamos tentar aqui ao máximo pôr a moto a mais bonita possível. E fazer dela uma quefarreza. Pronto. A pouca gasolina que está aqui no depósito. Está a acabar de sair. E eu vou manter aqui um bocado ainda de gasolina no depósito. Porque de certeza que estes depósitos têm lixo. E eu não quero ficar com o lixo na gasolina. Portanto, vamos voltar aqui a encaixar aqui a torneira. Depois limpo o depósito. E o pouco que ele tem de gasolina vai fora. Parabéns. Vamos, então, agora, arranjar aqui uma forma de pormos o depósito. Mais que correria. Portanto, o depósito, a posição dele, inicial aqui da moto, é esta. Assim. E aqui também. Ou seja, eu vou tentar aqui arranjar aqui de uma maneira. Isto foi só aqui abrir aqui um bocado. O depósito que é para ele entrar ali melhor. Está aqui a passar aqui fios. Eu não quero partir fios. O depósito vem assim, nesta posição. E eu queria arranjar uma maneira de pôr o depósito mais baixo aqui à frente. Só um bocado. Portanto, eu para levantar aqui o depósito, como está um bocado a descer, teria que ser algo deste género e levantar aqui um pouco mais. Ok. Estou a ter aqui uma ideia do que é que eu vou fazer. Vamos aqui retirar novamente o depósito. O que eu vou fazer aqui vai ser, isto vai ter que ser daqui. Que é para eu poder aqui puxar aqui o depósito para baixo. Se não vai, vai-lhe prender ali nos cabos. Vamos retirar daqui tudo o que é cintas. A cabelagem eu vou depois pôr nova. Portanto, eu não me importo se os fios se estragam ou não. Mas, tentar ao máximo não estragar. Porque dá sempre jeito para a gente aproveitar os cabos. Para outro tipo de coisas que a gente queira fazer. Este é o do ponto de rotações. Está solto. E agora aqui, passa aqui o do carburador. E passa aqui também a cabelagem que vai aqui ao farol. Portanto, eu vou tentar aqui pôr isto. Aqui de uma maneira. Que será. Corta fora. Isto também corta fora para me interesse. Isto corta fora. Estes cabos estavam todos marados. Estavam aqui cabos que estavam derretidos. Para vocês verem. Tinham aqui cabos. Simplesmente estavam todos derretidos. Isto é um perigo. Quem tinha a moto antigamente reparou a moto em alguns pormenores. Mas, deixou algumas coisas por fazer. Já está. Aqui a bobina desliga. Pelo menos este cabo aqui sai. E já me vai deixar então trabalhar aqui à vontade. O depósito. Assim já estou mais à vontade aqui para poder trabalhar aqui o depósito. Não tenho grande margem aqui para o depósito baixar. Porque vai-me bater aqui. Mas já dá para ter aqui uma noção. Portanto, o depósito é nesta posição. E nesta posição. O fábrico, o depósito, vem assim. E eu vou querer pôr o depósito. O mais para baixo possível. Portanto. Não sei até que ponto eu vou conseguir fazer isto. Vamos ver aqui. Ele aqui em cima já está praticamente a bater. Não se pode baixar muito mais. Mas nota-se aqui um bom bocado. Ainda se nota-se aqui um bom bocado aqui do depósito a descer. Ele bate ali. Ok. Então, ele estava a bater aqui. Eu vou cortar. Vou ter que cortar aqui os cantos. Para o depósito. Vou ter que cortar aqui. Um bocado. Que é para poder descer mais. Porque ele aqui ainda dá para descer mais um bocado. Pode ir nesta posição assim. Não está mal. Mas eu quero ele nesta posição. Para ficar assim. E aqui até pode fazer. Até pode ficar nesta posição. Ok. Exatamente. Ele pode ficar nesta posição. E ficar assim em baixo. Vou só travar aqui o depósito. Que é para ele não descer. Pronto. Ele irá ficar assim. O que é que eu agora vou aqui criar. Vou ver se consigo fazer aqui uma coisa. Que é. Vou cortar. Este apoio todo. E vou criar um apoio aqui por baixo. Para poder desaparecer com este apoio todo. Para que o banco encosta aqui certinho. Então, eu vou arranjar um bocado de chapa. Eu até posso fazer o seguinte. Que era aproveitar este apoio. Aproveitar o apoio. E só corto e solto por baixo. Só não vou fazer pelo seguinte. Eu assim sei que o depósito está direito. E aqui vou manter-me aqui direito ainda. Pronto. Eu sei que ele assim está direito. E não vai inclinar. Porque a gente a soldar. A solda puxa. E pode inclinar. O depósito. E eu vou arranjar agora ali outros apoios. E vou arranjar a maneira de soldar aqui assim. Já vos vou mostrar depois como é que fica soldado. E depois corto este pedaço de fora. E está só isto. Vou então só aqui. Fazer aqui assim uns cortes. E já vos vou mostrar. É para o vídeo também não estar aqui muito tempo. A gravar. O que eu estou aqui a fazer. Eu vou-vos aqui mostrar. Soldei aqui por dentro. Aqui este apoio. Parafusei para ele ficar direito. Porque depois ali na mota. Vou fazer um apoio para poder pôr o parafuso. Isto não se vai notar. Só se vai notar aqui este bocado aqui. Quando for para apertar. E assim retiro este daqui. E fica o apoio aqui feito. Atenção. Sempre que forem fazer algum tipo de solda nos depósitos. Têm que ter atenção a uma coisa. Retirar a gasolina toda. Enchê-lo com bastante água. Limpar-lo várias vezes. Para que ele não fique com gases de gasolina cá dentro. Senão ele estoura. Se tiver o azar de furar ou ganhar a pressão. Isto estoura. Temos que ter bastante atenção a isso. Porque a gasolina é um perigo. Cuidado ao fazer isto. Porque se tiverem esse azar. Podem-se magoar. Agora vamos cortar então aqui sim. Este bocado. Que é para ficar sem este apoio. Pronto. Já fiz o corte. Vocês podem ver que desapareceu. Bastante aqui os apoios. Eram mais ou menos assim deste tamanho. Eu andei a cortar e a desbastar o máximo. Não vou arriscar muito mais. Porque também não sei até que ponto. É que a solda está a vedar aqui a união. Portanto irá ter que ficar mesmo assim. Já não tenho este apoio. Portanto o banco já não vai bater aqui. Já encosta cá atrás. Vamos pôr então o depósito agora ali na mota. Para tentar ver como é que ele vai ficar. Vamos então agora aqui. Ver. O depósito. Para ver como é que ele vai ficar ali. E criar o apoio. Tem que se desapartar agora aqui. Este improviso que eu criei. Mais uma vez. Atenção. Se forem fazer algum tipo de adaptação como eu fiz aqui. Atenção ao depósito. Limpem bem o depósito. Para não se aleijarem. Para não se magoarem. Senão isto aqui é um perigo. Se tiver o azar disto furar. E entrar a solda ou feia e escalar para dentro. Isto é mando a um estouro. Vocês não estão a ir mais na cama. Têm que ter bastante cuidado com isto. Portanto. Agora. Estamos aqui. Estar as pistas para todos. Vamos aqui apertar aquilo que cobre aqui no piso. Ok. E agora. Vamos. Aqui. Fazer aqui uma altura. Para. Criar aqui o apoio. Que irá ficar aqui assim. Nesta posição. Vou apenas agora aqui. Pôr aqui uma altura por baixo. Para que vante a altura certa que eu quero. E criar então um apoio aqui. O apoio aqui. É arranjar um bocado um tubo. Solar aqui por dentro. Para que a gente possa pôr o parafuso de um lado ao outro. E está feito. E pode tirar de ficar depois. Nesta posição. Aqui. Mais ou menos. Vai ser. Esta posição assim. Eu quero ver se consigo. Pôr. Eu queria ter feito uma coisa. No início. Eu se me tivesse cortado os apoios. Eu agora. Eu agora. Podia centrar melhor o depósito. Para fazer o apoio. O problema é que os apoios. Deu-me pôr o depósito em baixo. Eu quero que ele fique mais levantado. Para ver se vai ficar ou não assim nesta posição. Se me compensa ou não. Ali ainda vai baixar um pouco. Mas também não é muito. Ele pode ficar. Um exemplo assim nesta posição. Que eu acho que não fica mal. Não me parece estar mal. Se o depósito. Até vai ficar porraio. Portanto. Vou aqui criar aqui só. Uma maneira de o fixar. Que é para poder solar aqui. Como deve ser. Mas eu agora vou só fixá-lo bem. Prendeu com um bocado de fita. O que houver. Para poder pôr o depósito direito. E já vou mostrar. Agarrei aqui num bocado. Foi numa tampa de um spray. Pus aqui por baixo. Por acaso ficou a altura que eu quero. Pus o direito. Pus fita cola só sobre a pele. Para ele não sair desta posição. Então vamos criar o apoio. Para o depósito. O apoio para o depósito. Como eu vos disse. Vai ser só aqui um bocado de um tubo. Irá a encostar aqui assim. De um pinto de solda. E depois leva um para fundo. De uma ponta a outra. O tubo. Basta um tubo simples. Para podermos então. Adaptar ali. O apoio. O que eu vou fazer é. Agarrar neste bocado de tubo. Vou soldar. Uma porca. Aqui. Soldo. E depois vou cortar à medida. Para poder soldar ali no quadro. E ao invés de estar lá um para fundo grande. De ponta a outra. Leva pequeno. De um lado e do outro. E é mais fácil. Retirar um para fundo pequeno. Que andar de tirar a cavilha grande. Porque depois vai-me bater aqui. Eu pedi ter posto. Que o põe mais atrás. Mas ia-me bater aqui. Se eu pudesse mais à frente. Não tinha muita segurança cá atrás. Então. Eu vou pôr a porta aqui. E apertá-lo. Para que fique individual. Desaperto um. Desaperto do outro lado. Vai ser mais. Mais prático. E é melhor. Vou então soldar aqui a porta. E já vos mostro. Como é que ela vai ficar. E como é que o apoio vai ficar. Então é o seguinte. Eu dei um pingo de solda. Na porca. E depois eu retifico. Não se nota nada. E o parafuso assim. Já vai. Entrar ali. Agora vou cortar. Ali à medida. Para. Acertar aqui. Conforme está o quadro. E assim. Não bate aqui nem nada. E aperta. E fica certinho. E fica independente. Agora vou fazer. Vai ser. Tirar a medida. Para poder soldar ali. E depois fazer o mesmo. Para o outro lado. Outro bocado. Soldar a porca. E está feito. Vou então. Fazer aqui o corte. Soldar. E já vos mostro ali. Como é que fica o depósito. Ali seguro. Vamos. Soldar agora ali. Eu já. Já fiz o corte. Na. No apoio. Que eu criei. E agora. Vou soldar ali. Um pinto de solda. Para agarrar ali. Que é depois. Para poder fazer. Então. O outro lado. Mais uma vez. Atenção. Se alguém for alterar o depósito. Cuidado. Com a gasolina. Tirem bem a gasolina. Lavem bem o depósito. Com a água. Deixem-no. Estudar. Porque é um perigo. Qualquer faísca. Que entra dentro do depósito. Ou ele aquece. Ele desplode. E se queima uma pessoa. Segura ali. E também. Já está seguro aqui. Este apoio. Está criado. Eu deixei uma distância. Eu vou-vos aqui explicar. Para tentarem perceber. Eu deixei uma distância. Vamos imaginar. Que este é o apoio que eu soldei. Já está cá a porta posta. E isto é o apoio do depósito. Eu não puxo só um parafuso. Assim. Vou-vos aqui mostrar. Vamos imaginar. O apoio da mota. Que eu fiz. Tem aqui a porca. Pronto. Este é o apoio do depósito. Está assim para cima. Eu não deixei. Eu não o apertei assim totalmente. Eu pus duas anilhas. Para deixar espaço. Porquê? Porque depois vou pôr borracha. Se eu pusesse agora a borracha. Com aquecer ali da solda. Ela ia derreter. Então eu pus duas anilhas. Enchi. E agora ao retirar. Ele vai ter este bocado de folga. Porquê? Porque vai levar depois uma borracha ali. Por causa das vibrações. Temos que ter atenção também a isso. O apoio deste lado já está. Está fixo. Está ok. E agora vamos criar o apoio para o outro lado. Eu este apoio vou pôr já a porca. Vou soldar. Vou já fazer os cortes todos. Vou-vos mostrar como é que ficou o apoio. Antes de soldar ali daquele lado. Vou então agora fazer aqui o corte. Fazer a solda. E já vos mostro. Agora o apoio. Eu soldei a porca. A um bocado um tubo. E fiz aqui um corte. Porquê? Este corte vai entrar. Vamos imaginar. Que o quadro. Este tubo aqui. É isto. E eu compus os apoios o mais pequeno possível. Ou seja. Daqui praticamente vocês não veem. Onde estão os apoios. Porque vai estar ali o tubo da gasolina. Que passa de um lado ao outro do depósito. Imagina. Isto é o tubo. É o quadro. O apoio. Se eu não cortasse. Iria ter que ficar isto assim. E eu cortei. Ou seja. Ele encaixa cá dentro. Fica nesta posição assim. Em vez de ficar. Para muito sentido para fora. Vai ficar mais dentro. Fica mais escondido. Agora vou soldar o outro lado. E já vos mostro agora o depósito montado. Sem ali a fita cola. Já com ele fixo. Bem. Agora que já está o apoio soldado. Vamos retirar agora aqui a fita cola. Para ver se. Está ou não está? Ficou aqui a tampa. Mas agora a tampa. Isto como não está apertado. Ela também vai. Há de sair daqui. Ok. Pode ficar acente. Está feito. Depois isto aperta-se como deve ser. Deixa-me aqui ver. Ora. Aqui está. Dá só aqui sim um cheirinho. Nada. Ok. Ele assim aqui já não vai abanar. E deste lado igual. Este é um desço. Só para ele não lavar aqui a abanaca. É para a gente poder agora aproveitar. E ver. Como é que vai ficar aqui no apoio. Pronto. Ele agora está fixo. Agora. Eu queria baixar era um pouco aqui. A frente. Mas eu penso. Que ele assim está bom. Ele assim está direito. Está porreirinho. Este apoio. Estes apoios. Já não preciso. Podem sair fora. E agora. O banco. Já podemos ver. A posição. Que o banco pode ficar. Depois já. Eu vou ferrar isto depois. Quando terminar. Mas já se pode ver. Que eu posso pôr depois. Aqui assim. Ele agora está a bater ainda aqui neste apoio. Isto eu vou tirar fora. E eu posso o pôr nesta posição. Portanto. Vou tirar este apoio fora. Que é para poder ver o banco. Começar a tentar arranjar aqui. Maneira do banco ficar direito. Para ficar porreirinho. Para se começar a criar então os apoios. Para o banco. Vamos só de retificar aqui o apoio. Aquele apoio já não vai fazer mais falta. Este em princípio. Irei ter que cortar tudo. Para criar ovo. Mas este apoio vai ser mais importante. Mas este apoio vai ser forte. não foi preciso estar a cortar ali todo porque este vai descolar dali menos um bocado de ferro para aqui estorvar agora ao banco vamos lá ver o banco assim já tem noção que já não vai bater ali já posso à vontade criar aqui o banco em princípio aqui não vou ter que alterar nada no banco porque ele bate ali vou fazer aqui só uma alteração que será cortar aqui um pedaço fazer aqui uma parte ovalizada aqui para que ele entre melhor aqui assim para não ficar este espaço como vocês vão ver ali assim fica feio vou arranjar a maneira de o pôr mais para dentro e já vos vou mostrar como é que ele vai ficar vou-vos aqui para mostrar ele há de ficar mais ou menos nesta posição o que eu aqui andei a fazer foi cortei como vocês vão ver ele era à direita e eu cortei para que encaixasse aqui para ficar o máximo encostado ao depósito agora vou pôr o forro vou agrafá-lo e depois a partir daí vou começar a fazer a estrutura para o banco a estrutura eu estou a pensar fazer o seguinte cortar daqui a traseira puxá-la mais para dentro para que o almocedor também empurre para a frente e fique à traseira concluída para soldar tudo agora vou forrar primeiro aqui o banco e já vos mostro a minha ideia de pôr ali a zona do quadro mais para cima um bocado agora que ele já forrou já encosta ali já tem a noção como é que fica ali com o depósito eu penso que está porreiro o que é que vocês acham? deixem aqui o vosso comentário não se esqueçam o like também agora vamos começar então por criar ali a zona do quadro onde o banco vai ficar mais ou menos naquela posição e o que eu vou fazer como eu vos tinha dito vai ser soldar aqui o quadro desapartar agora os almocedores porque a roda está acendo no chão não há problema ter os almocedores soltos e tentar arranjar maneira aqui a levantar esta parte para vir ter cá mais acima isto vai soldar mais cá em cima e eu consigo depois aqui criar o apoio para o banco portanto retificadora começar a dar aqui a gás e começar a cortar tudo vou desmontar o depósito para começar então a cortar que é para a gente ver como é que o quadro fica e o banco fica os parafusinhos todos sempre que desmontarem as coisas ponham dentro de uma caixa para saberem onde é que estão os parafusos quando desmontam pela primeira vez ou que não tenham conhecimento podem sempre apontar num papel ou marcar com etiquetas de onde é que estão os parafusos onde é que é os cabos para não se enganarem não há problema nenhum com isso não há vergonha de fazer isso não tenham vergonha porque as pessoas podem dizer ah não sabes fazer isso por isso é que tu pões marcas os números etc nos cabos é assim que se aprende eu muitas das vezes a parte elétrica das motas mais complicadas eu marco-as com etiquetas o cabo um exemplo amarelo está ligado aqui neste caso ao verde eu marco-as com etiquetas ou faço no papel para poder depois ligar tudo como deve ser não há nada de errado em a gente fazer isso é pelo contrário é assim que se aprende depósito solto como podem ver o apoio ficou aqui no cantinho ficou ferreiro e agora vamos então cortar eu vou cortar não vou estar agora aqui a mostrar aqui o corte é fácil vou olhar ali o corte vou desmontar ali o amortecedor posso já-vos aqui mostrar e os amortecedores depois irão ficar mais para a frente se tudo correr bem irão ficar mais à frente mas depois devo ter que criar aqui um apoio novo ainda não sei como é que como é que eles vão ficar mas já já se vê no final como é que eles vão ficar vai ser então aqui o projeto de café reiça já não é a primeira que eu faço pediram-me para fazer uma café reiça no início eu até gostei da ideia de fazer novamente uma café reiça pediram para fazer uma bober mas a bober tinha feito anteriormente a Sumdap bober militar quem não viu pode ver nos meus vídeos então resolvi criar novamente uma café reiça para ver o que é que vocês acham da moto no final não se esqueçam do like não custa nada deixar um like no vídeo ajuda no canal e se não gostaram não gostam põe não gostam pronto gostos são gostos não há milagres como eu costumo dizer mas só quem faz este tipo de trabalho é que sabe as dificuldades que uma pessoa passa o tempo que a gente perde nisto e há pessoas que gostam de documentar e de nos rebaixar mas essas pessoas normalmente não têm nada para fazer por isso é que dizem o que dizem agora quem conhece este tipo de trabalho quem gosta de fazer estas coisas sabe que é difícil não é fácil e ainda por mais quando a pessoa não tem ferramenta não tem maquinaria específica para tal dobrar tudo etc eu tento improvisar tudo de maneira a que eu consiga criar o que eu imagino e é assim que eu vou fazendo pessoal já retirei os amostridores a moto como vocês puderam ver que mantém-se no sítio vou então agora dar aqui um corte e vou cortar aqui também e tentar-vos mostrar como é que eu vou tentar levantar ali aquela parte de trás bem agora que eu já cortei os ferros já retifiquei aqui onde eu cortei vou-vos aqui mostrar pronto este pedaço está aqui é o que ficou agarrado aqui eu desfiz tudo e o apoio estava aqui estava nesta posição vai passar agora mais acima vamos pôr agora o depósito outra vez no sítio para vermos aonde é que vai soldar o apoio para que o banco fique direito portanto portanto aqui está agora aqui o depósito não é assim é nesta posição esta posição e deste lado também que é para a gente acertar bem aqui a zona do quarto é nesta posição agora o banco vamos aqui ver que eu vou querer o banco aqui assim portanto o que eu vou fazer vai ser isto assim irei soldar ali como é que agora eu vou acrescentar vou pôr aqui madeiras para que o ponha na posição que eu quero e depois um pinho de solda para poder fixar ali e depois aqui faço a alteração aqui do quadro também no final portanto eu quero ele mais alto vou pôr aqui mais uma tábua vou aqui ver se vai resultar o que eu quero ele pode ir mais para dentro um bocado ele pode ficar nesta posição assim o que é que vocês acham aqui assim desta ideia só ver se está direito não está mal se calhar um bocadinho mais para cima talvez não sei aqui aliás atenção que depois aqui aqui ele não está certo aqui vou ter que adaptar aqui um esquema para o fixar ali porque ele pode ficar nesta posição assim vou aproveitar o amor só ficar aqui fica engraçado e crio aqui o apoio e crio ali também ali um apoio por cima portanto o ferro vai ficar nesta posição como vocês podem ver irá ficar nesta posição o que eu vou fazer agora é vou manter o ferro nesta posição vou dar um pinto de solda para manter ali vamos ter que ver se ele está direito ou não e cá direito é é isto mesmo que eu quero aqui vamos ver se agarra aqui está ok vamos ligar a máquina aqui por um eletrodo mais forte que eu tenho usado um fininho que era para não derreter aqui o o depósito vou utilizar um de 2,5 esta máquina não aguenta também muito é uma máquina antiga mas tem feito o seu serviço e ainda bem que faz o serviço agora vamos ter que acertar aqui esta zona não podemos deixar esta zona torta portanto a posição é esta altura e agora os ferros a fazer isto vermos aqui o máximo se está ok é isto mesmo se o preciso tentamos ver aqui mais ou menos se está direito se esta vem aqui é isto mesmo ela está direita portanto dar aqui um pinto de solda está só a dejeitar ali pronto irá ficar assim agora para ver se isto está certo se não estiver inclinado vamos ter que ir à medida eu posso dar um pinto de solda para que ela não se mova para os lados e depois levantar ou não para podermos pôr ela certa vou aqui então tentar dar aqui um pinto de solda para ver se a mantemos certa ou não pode ser que ela assim aguente ok ela aguenta o que eu vou fazer vou tirar a medida onde estava o amortocedor aqui 33 e meio 33 e quase meio portanto aqui está 33 33 33 33 33 33 33 33 34 não vale a pena estar ao trame está certo vou só pingar do outro lado e está certo vou só dar aqui um pinto de solda já vos mostro agora como é que ele vai ficar ali e a altura que ficou daqui desta barra aqui agora que já soldei podem ver a altura ficou da zona onde estava soldado e esta zona estava soldada aqui ou seja estava puxado mais para trás o amortocedor estava à direita agora o amortocedor aqui vamos aqui tentar agora pôr novamente aqui o amortocedor porque ela agora vai ter que baixar podem ver que não vai bater aqui eu vou baixar um pouco a mota que a minha intenção também seria é essa que não é para ficar tão alta agora vamos aqui estudar aqui uma maneira eu posso alterar aqui este apoio mas em princípio será assim e agora este deste lado acerta agora vai o apoio o amortocedor vai ficar mais para trás o que eu posso fazer aproveitar este apoio ou então criar um novo vou ver como é que ela vai ficar mais baixa se não ficar muito mais baixa porque se ficar a mota nesta posição assim eu não quero eu também tenho outra opção posso baixar depois um bocado na suspensão mas que eu posso rebaixar a suspensão mas não não vou fazer isso vai ficar assim vamos ver até que ponto é que isto tinha que baixar será isto assim eu não posso fazer muita força porque só soltei ele e isto pode baixar e eu não quero portanto tem que se pôr aqui a tabla de maneira que isto não se mova irá ficar nesta posição assim onde é que está aqui o outro vocedor para vocês verem aqui como é que ela vai ficar se ela não tivesse ficado certa aqui o amortecedor não apertava agora certo e ela apertou ambos apertaram bem pronto isto é só dar um cheirinho só para a gente perceber agora a levanta assim pronto ela está presa por aqui por esta tábua não vai ficar muito baixa portanto poderá ficar nesta posição assim em princípio será esta posição vai ficar agora criar aqui os apoios para o banco depois no final este aqui eu posso fazer aqui um corte tuburar pelo vir até cá acima e dou um pingo de sold e está feito e vou retirar tudo o que é ferro que não me interessa estes pedaços vai ficar tudo sem nada portanto vai ficar uma coisa até engraçada o que vamos agora fazer vai ser aqui então o apoio do banco vamos ver ele vai pôr vai ficar neste caso aqui assim nesta posição aqui dou um corte dobro os tubos para cima e crio uma curva se o preciso mas aí vai ficar algo assim deste género assim fica porra agora tenho que arranjar aqui um esquema para fixar o banco ali porque a zona dos parafusos vai bater no ferro o que eu vou fazer vai ser só puxar aqui atrás porque o tubinho está quente e não me derrete o banco de fábrica ele vem com uns apoios eu não costumo usar os apoios que vêm de fábrica porque eu crio os apoios mas aqui vou experimentar aqui e ver se vale a pena ou não utilizar os apoios do banco será este apoio que irá encaixar ali se calhar é mais prático porque como tenho aqui o ferro e não dá para eu apertar as ruas prontas são o banco não dá para eu apertar aqui o que eu irei fazer se calhar será isto aproveitar aqui este encaixe isto será assim vamos lá ver qual é que é a posição que ele irá ficar não irá ficar nesta posição assim portanto vou apertar agora isto aqui para vermos como é que ele vai ficar aproveito aqui está a ver faço o encaixe para que ele fique ali exatamente e assim não tenho ali que me preocupar o encaixe faço o encaixe que faça este género assim e é simples e está feito depois meto um bocadinho de borracha para que ele não fique a bater ferro com ferro e está feito vou então criar aqui o apoio e já vos mostro como é que o encaixe fica o apoio fica do banco pronto eu já criei aqui o apoio não fiz como eu estava a pensar fiz nesta posição assim eu vou explicar porquê a chapa como ficava muito esta chapa aqui como ficava muito aqui a roçar não dava então eu espalmei a chapa toda para que ela ficasse a direito e ela assim o banco vai entrar ali e dali já não vai sair mais fica fixo ali agora vamos criar então aqui a parte de trás que irei pôr mais ou menos nesta posição assim criar então o apoio para a parte de trás o apoio posso ver se aproveito o que vem de fábrica deste banco ou então ali faço um corte aqui assim eu levanto o tubo e depois faço aqui o apoio o que eu vou fazer vai ser mesmo isto vou fazer aqui um corte vou levantar este tubo e depois vou apertar ali para fazer o apoio então vamos lá improvisar aqui a parte de trás da mota como vocês podem ver metade das vezes eu não tiro medidas eu faço tudo a olho e é o que vem na minha cabeça e às vezes quando tem que aparecer aqui algum pormenor assim maluco aparece não não faço grandes planos como é que a mota vai ficar eu só imagino a mota que tem uma ideia na minha cabeça e é essa ideia que eu tenho de pôr em prática portanto quem gosta destas coisas se não arrisca não sabe o que é que vai acontecer vou então agora fazer aqui um corte em V que é para isto levantar de um lado e do outro que é para pormos aqui pois o apoio do motor e do outro e do outro Vamos lá. Eu peço desculpa disso ao apoio do motor, não ao apoio do banco, é que vou pôr aqui. Agora vou agarrar aqui, pôr aqui um tubo e levantar o gajo até fazer a posição que eu quero pôr o banco. Agora aqui tenho que tirar a medida, só mais ou menos ver até que altura que eu vou levantar o banco. Hoje não me desejo fazer time-up, porque eu vou estar a mostrar assim mais ou menos como é que eu costumo fazer e o tempo que demoramos a fazer isto. Porque muitas vezes não se tem no céu do tempo. E é este o tempo que a gente demora às vezes a fabricar certas peças para estas motas, o que se torna às vezes cansativo. Agora vai, vamos só ver se este entra aqui, entra. Portanto, agora, o apoio está ali, e eu tenho que ter atenção porque ainda não tenho isto solado aqui, não posso fazer grande força. E vou aqui começar a dobrar, vou primeiro fazer um lavo, já vi que está a dar, vou tirar agora o banco, levantar agora mais. Podem ver a diferença, o tubo que eu estou agora aqui está a direito, veem logo aqui a diferença. E o que eu quero é que o banco encaixe ali, e que não se deseja o tubo como está agora. E assim posso criar o apoio do banco, o tubo como está, está bem, e agora aqui, é arranjar aqui uma maneira de fixar isto. Em princípio, é fácil, eu vou pôr esta chapa no banco, vejo a medida da chapa aqui ao tubo, vou-vos aqui explicar. Vamos imaginar que a chapa vai ficar nesta posição assim, faço um furo do tubo de um ao 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 outro, meto-se um parafuso de um ao 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 outro, o banco fica apertado. Se tivermos que baixar mais, é a mesma coisa, fazemos um furo aqui na chapa. Este tubo aqui está bom, vamos levantar este, e pôr ao mesmo nível. Agora aqui, já vou utilizar o nível, ele está direito aqui, aqui não está direito, portanto ele vai ter que levantar mais um bocado. Se tivermos depois que baixar, baixamos. Ora, vai ter que levantar mais um bocadinho nada, é uma coisa mínima. Agora aqui já foi demais, mas não há problema, que eu vou dar-lhe este também. Vou só pôr aqui um arresteiro, que é para me facilitar também, para não fazer tanta força, isto dá a cabo um gajo. E agora, tenho que segurar aqui, que é por causa do quadro, senão, pronto, isto, vamos lá ver se está a nível. Está certinho, aqui, este tem que levantar um bocado nada, e está feito. Portanto, este também não é preciso de grande força, porque este, eu cortei mais do que aquele. Pronto. O que é preciso agora, mantelamos para que eles fiquem direitos. Aqui está certo. Agora, tem que estar a levantar este, portanto, agora... Martelo este, só assim, um bocadinho. E, está direito caí. O que é que a gente vai fazer? Um pinto de sobra, já aqui em cima, que é para isto não ser do lugar. Agora, vamos aqui já, tratar aqui disto. Pronto. Assim, já não sai do lugar. Vai começar a ganhar alguma forma. O banco. Agora, vamos aqui encostar. Não se vê o tubo. Ok. E agora, temos que ver aqui uma coisa, que será... A furação... A chapa vai ser nesta posição assim. Ou assim. Vou tirar daqui as porcas. Já vão ver em que posição é que fica melhor a chapa. Se fica por dentro ou por fora. Portanto, se ela ficar por dentro... Vamos lá aqui ver. Ou por fora. Qual é que fica melhor? Qual é que... É por dentro. A chapa será posta aqui assim. De um lado e do outro. A outra fazemos o mesmo. Vamos a puxar toda para um bocante. E aqui a mesma coisa e... Apertar então a chapa. Podem ver como é que a chapa rica. E agora, acertar aqui o banco. Portanto, o banco agora ali já encaixa certo. Ok. Ver se está direito ou não. Ok. Agora, vou fazer aqui uma coisa que será... Alargar aqui um bocadinho. Aqui a parte do quadro. Vou alargar um bocadinho. Ele se ir fora. Vou alargar aqui este bocado. Para que fique mais encostado à chapa. E os amortecedores. Visto que traz. Ou seja, vamos sobre isto de trás. Em vez de estarem nesta posição a direito. Estão assim. E eu vou abrir o quadro para ficar assim. Como é que eu vou abrir o quadro? Vou aproveitar o que toda a oficina arranja. Um macaco de um carro. E o que eu vou fazer será uma coisa simples. Já abri aqui o bocado do quadro. Vou pôr agora aqui um tubo ou algo a segurar aqui. Para que possa tirar ali o macaco. E depois, quando soldar estes tubos, isto fica certo. Se eu preciso, faço aqui um reforço para que ele não volte a fechar. Aqui tenho que levar aqui uma ripa. Eu assim tenho noção de tirar agora o macaco. Se ele vai ceder ou não. Devido aqui ao espaço que tem. Ok. Ele vai ser aqui assim. Agora vou criar aqui algo para segurar aqui o quadro. Agarrar um bocado até de madeira e cortar. Eu agora, em vez de estar aqui a pôr aqui um acrescento, vou primeiro tirar o macaco. Vou ver se ele se cede. Se ele se manter, ok. Porque como isto foi solado e ainda está quente, isto vai tudo ao sítio. E depois, quando arrefecer, mantém. Ele está a ceder um bocado. Então a gente agarra. Abre mais um bocado. Vamos abrir mais com o que queremos. Para que quando fechar, feche a posição que a gente quer. Agora, vamos ver se resultou ou não. Aquela abertura que a gente fez. Tem que abrir mais ainda. Ou seja... Ele apertar, pois. Eu abri-o. Que é para o apoio ficar aqui assim. Portanto. Agora está certo o quadro. Vou fazer aqui uma alteração aqui agora neste apoio. Que será inverter o apoio. Para ver se dá para bater certo o quadro. Que é para não ter folga. Ou furar para não ter folga, para não ter que andar a pôr anilhas ou acrescentos. Portanto, a gente agora aqui inverte. Isto é chamado um desafio. Temos que andar a adaptar coisas que não eram de cá. Mas no final, sabe bem. A gente vê no final a moto toda concluída. E o pessoal a comentar. Porque gostaram de ver a moto. E se sabe bem na sua... Tem orgulho, pois, no que faz. E quando se faz por gosto. É outra coisa. Alguma dúvida que tenham. Podem sempre contar comigo. Façam-me perguntas. Comentem os vídeos. Tenham o Facebook também. Podem falar através do Facebook. Alguma questão, dúvidas, está. Estejam à vontade. Eu tenho ajudado algumas pessoas. E têm resultado. Uma pessoa, quando morrer, não leva nada connosco. Portanto, o pouco que a gente sabe. Se pudermos passar a outros. Eu já fico feliz. Olha bem. Agora inverti aqui o apoio. Exatamente. É, vai ficar assim. Vou, pois, agora vou fazer aqui o furo. Vou cortar o eixo que está aqui a mais. E fica porreirinho. Portanto, eu já vos vou mostrar. Como é que ele vai flutar. Depois, vou estar aqui adaptado no quadro. Vou só fazer ali o furo. E já vos mostro. Bem, agora já fiz os furos. Vou vos mostrar como é que ficou a chapa. Ficaram mais pequenas. Vi onde é que era para fazer aqui o furosão. E agora, aperta, encosta ali. Aperta aqui. E aí vai, então, o parafuso. E o banco daqui já não sai. E só aqui agora ver se bate certo ou não. Aqui o meu truque. Este está quase. E depois, atenção, que não serão estes parafusos e tenho que desbastar mais os buracos, porque foi só mesmo para ver se eles batiam certo. Mas será isto. Exatamente. Aqui está. E deste lado irá estar também. Ok. O banco fica assim. Já não sai daqui. Agora, o que vamos ver é esta zona que tem que levantar para ir bater aqui. O que eu vou fazer será... Rejar aqui um esquema. Ou com uma corda ou algo assim. Consiga dobrar sem ter que estar a cortar. Se não, eu olho ali só um cortezinho e depois volto a soldar. Mas o banco fica assim montado. Fica a porreiro o banco. E agora, ali, quando estiver ali a dobra, já posso tirar ali as tábuas todas e pôr a moto no descanso. O... O emulsor já fica mais virado para a frente. Já não fica tão a direito. Fica até engraçado. Portanto, vou, então, agora retirar o banco outra vez. E ver ali como é que vou dobrar ali aqueles ferros para poder soldar. Bem, o que eu fiz agora foi... Um corte. Fiz um corte aqui embaixo. E pus o macaco num carro para poder alargar aqui o tubo para lidar a este. Visto que eu alarguei este. Ele já está ali com um pingo de solda. Aqui com esta fita. Eu fui enrolando para que ele começasse a dobrar até tocar cá em cima. E assim fica o quadro de um lado. E agora irei fazer do outro. O outro podem ver que ainda está com folga. E este já não está. Já está ok. Agora faço do outro lado e tenho aqui a zona do quadro concluída. Já terminei de soldar tudo. Agora vou fazer aqui uma alteração. Que é o seguinte. Eu estive aqui a ver a moto onde ia ficar aqui o apoio do amortecedor. Ela ia ficar muito baixa. Eu não quero. Eu estive agora a levantar aqui a moto com as tábuas. Eu quero esta posição assim. Para ficar mais alta aqui. Para não ficar muito baixa. E para ficar em reta. Para não ficar muito descaída. Então o que eu vou fazer é. Vou arranjar aqui uns apoios e escotinha de uma outra moto velha. De um quadro velho que é ferro velho. E vou fazer aqui o desenho. E vou cortar estes dois aqui à medida. E vou soldá-los aqui. E o amortecedor irá apertar aqui. Já não vai ficar ali em cima. Isto depois corto, retifico tudo e soldo. Não se vai notar nada. Portanto vou criar aqui o apoio. E já vos vou mostrar aqui como é que ele vai ficar. Bem pessoal. Já soldei aqui os apoios de um lado e de outro. Agora tenho que depois lixar tudo e retificar tudo. E soldar tudo como deve ser. Mas os apoios já estão no sítio. Vou-vos então mostrar agora aqui como é que ele vai ficar. O parafuso que estava cá anteriormente. Eu já o cortei. Estava aqui. E agora passou a ficar cá em baixo o amortecedor que fica melhor. Assim a bota fica mais alta, fica mais perreirinha. Vamos então aqui só pôr aqui uma anilha que isto ainda está quente que é para não derreter aqui a borracha. Vou baixar agora a bota e pôr assim o banco. E já vamos ver agora como é que ela vai ficar assim com a suspensão. A suspensão, a suspensão, atrás, ficou ali. Eu retirei daqui e criei ali o apoio de um lado e do outro. Depois tenho que ratificar tudo e soldar como deve ser. Mas já se nota aqui qualquer coisa na moda. Vou-vos então aqui mostrar com o banco posto. Para terem noção de como é que ela vai ficar. Porque agora está um pouco mais alta que antes. Ela encaixa assim. Vou pegar aqui o parafuso. Só para apoiar aqui o banco. Agora ela é assim e leva ali o parafuso. Está perfeito. Portanto, vou tirar agora daqui as tábuas. Não ficou muito para baixo, como vocês podem ver. Está porreira assim. Fica porreira, fica gira. O banco está ali a fazer mais ou menos aqui a curva do depósito também. Este efeito se faz aqui também. Eu podia ter posto mais. Só que ali ia encolher muito mais e depois podia estragar. Eu não quis arriscar porque eu podia pôr até aqui à face. Mas depois iria-me estragar aqui. Ficou assim. Não fica mal. O depósito vai a direito e o banco também. Pronto. Vista de trás. Está deste momento assim. Penso que está porreira o banco. Como eu rebaixei um bocadinho para ele aumentar aqui na parte de trás. Aqui foi rebaixado um bocadinho. Ficou mais aqui curva. Ficou porreira. O stop. Eu vou adaptar em princípio de lado. Porque estas matrículas são muito grandes. Eu vou-vos aqui mostrar. O stop. Eu tenho duas opções. Tenho o stop de LED. Que é um fininho. E posso pôr aqui. O problema é que a matrícula das termotas, como é muito grande, iria-me aqui e iria ficar assim e iria-feio. Fica-feio. Eu gosto de ver a traseira assim toda, sem nada. Portanto, o stop irá ser este. Eu, na altura, ainda pensei em criar algo assim. Pôr algo assim com a matrícula. Também não ficava mal. Mas vou optar por pôr aqui na lateral também. Vai ficar a matrícula aqui na lateral. Estas matrículas são grandes, são feias. Mas pronto. O stop será este assim. Eu comprei o estilo mais antigo. Estilo vintage. Que vai ser uma café-dresser ao estilo nativo. Vai ficar porrarinha. Quanto a quilómetros vai sair daqui também. Vou pôr umas hastes cá em baixo. Um farol mais pequeno. O volante vai sair. Portanto, esta zona aqui vai ficar toda livre. Vai ficar porrarinha. Pessoal, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado aqui deste bocado. Peço desculpa mais uma vez pela qualidade de não ser das melhores. Como eu disse, o meu telefone caiu e partiu a zona da câmara. E ela está neste momento assim. Mas mesmo assim ainda consegue filmar. Fica assim o projeto. E venha então o próximo vídeo. Um grande abraço pessoal. Comentem. Não se esqueçam do like. Não custa nada deixar um like aqui no vídeo. Pessoal, um grande abraço.